Bom dia, bem-vindos ao canal Rafa da Estrada. Eu sou Eduardo Corrêa. No vídeo de hoje nós vamos mostrar para vocês uma opção de pia para banheiro do motorhome. Vamos ver? A cuba que nós compramos é cuba pia retangular para banheiro modelo Tulipa branco. A empresa Doce Lar, Lojas Doce Lar. O que eu estou mostrando a embalagem? Olha só o capricho que tiveram para mandar essa cuba. Olha como que a cuba veio para a gente. Olha que embalagem. Eu gosto de divulgar o pessoal que trabalha sério, que manda um produto de qualidade. Pessoal, sobre medidas. 30cm no comprimento. Largura 26,5cm. Altura 10cm. Agora nós vamos pesar ela para ver. Ela está pesando 3,137g. O material dela é mármore sintético, por isso que ela é leve. Para servir de base, para nós colocarmos a cuba, nós fizemos essa base. Essa base nós fizemos ela de compreensado naval. Nós revestimos ela com um laminado de fibra de vidro e colocamos umas cantoneiras de acabamento e colocamos o laminado de fibra de vidro por dentro para dar um acabamento. O peso dela está pesando 3,6 kg. Na parte de cima dessa bancada, nós vamos colocar um porcelanato que vai ser mandado cortar e a cuba desse jeito. A base de apoio, as medidas que nós fizemos, 29 por 60,5 cm, que é a largura do nosso banheiro. A altura, nós escolhemos 11,5 cm, mais um de porcelanato. É o quanto vai ficar, para vocês terem uma ideia do tamanho. Pessoal, no fundo da cuba, nós vamos optar por colocar a espuma expansiva para deixar uma área maior de contato para colar na base. Pessoal, depois que nós mandamos a pia para a marmoraria, eles cortaram o porcelanato, fizeram a borda, colaram. E aí ficou com 13 kg total a pia. Ela vai ser fixada com 5 parafusos passantes. Vou mostrar para vocês. Para fixar a pia aqui nas paredes do banheiro, utilizamos um sistema, aqui é barra chata, colocamos uma por fora aqui, passamos a tupia para ela ficar embutida. Por dentro, colocamos duas, uma da parede maior e outra na parede menor. Colocamos três parafusos em uma e dois na outra. Então essa é a fixação, essa é a fixação da pia. Então após a fixação da pia, do conjunto da pia, conjunto é a caixa, colocou o porcelanato, foi feito na marmoraria, eles colaram a cuba, essa é uma cuba de mármore sintético. Os espelhos, ó, os espelhos foram feitos também com o mesmo porcelanato. Então ele foi colado com PU de para-brisa. Eu colei as partes deles aí com o PU. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Valeu! Tchau!